Música Que eu vou jogar bem na sua cara Música Olha nós aí Rapaz Se divertindo um pouco A roca gigante Alagoinha saia Esse é o único brinquedo do parque Que eu posso ir O resto nenhum Nossa, aquele lá noce Eita Eita Meio ocupado, olha lá Tem coragem Olha aí as luzes e a lagoinha Bem-vindo Obrigado.